React de Letterboxd, vamos começar. Pra quem... Vocês ficam perguntando sempre qual a camisa de time que eu tô usando. Hoje é o Castanhal do Pará, pro React Letterboxd, que eu vou começar agora com Carlos Eduardo. Me diga, Carlos Eduardo, o que você gosta de cinema? 569 filmes assistidos, 115 filmes assistidos esse ano, não sei quantos anos tem o meu querido aqui, mas um quinto dos filmes, pelo menos, que ele assistiu na vida, foram assistidos esse ano. Assim, é um jovem que tá aí no... É um jovem que, assim, tem um equilíbrio aqui, tem muita coisa que ele não gostou. Pode ser que nós encontremos coisas interessantes. O maior número de nota deles está na 3. É um cara bastante sem graça, diga-se de passagem. Porque eu já falei pra vocês, né? Olha só, a minha prova tá aqui. O maior número de notas dele é a nota 3. E aqui a gente já viu um exemplo de nota 3 dele. Assim na Terra como no Inferno. Um filme foda pra caralho. Um filme foda pra caralho. Ah, Felipe, mas o filme não tem nada. O filme não tem motivação pras coisas, não tem mesmo. Já falei pra vocês, Assim na Terra como no Inferno é o quê? Nós temos uma... Antropóloga, mentira. Não é antropóloga. É outra parada. Eu sempre esqueço o que é a moça. É uma arqueóloga. Ela é uma arqueóloga. E aí o filme inventa o motivo. Uma podóloga. Imagina, uma podóloga. A mulher cuida de pé. E ela foi contratada por uma missão pra entrar nas catacumbas de Paris. Pra quê? Pra fazer o pé dos esqueletos que lá estão. Esse é o spoiler do filme. Em Assim na Terra como no Inferno, nós temos uma podóloga que é contratada pra ir nas catacumbas de Paris fazer o pé dos esqueletos das catacumbas de Paris. Mas enfim, no filme o que que acontece? A moça, uma arqueóloga, inventa-se um motivo que ela tem que descobrir uma coisa dentro das catacumbas de Paris. Ela vai. E pronto. Ponto. E a partir daí, ó. Jogo de sensações. Você é jogada pro jogo de sensações. Se tem uma coisa que vocês sempre me perguntam é se há algum serviço streaming que vale a pena ser assinado. E o que eu sempre respondo a vocês é que nos dias de hoje, um bom diferencial pra um serviço streaming é uma boa curadoria. Um streaming que não só vai te dar acesso a filmes, mas que vai te fazer conhecer esses filmes. E isso você encontra na Filmica. Com uma nova interface na web e nos apps, estando disponível pra Android, iPhone, Android TV, Apple TV, Chromecast, Fire TV. E que nas próximas semanas estará disponível nos aplicativos para Samsung e LG. A curadoria da Filmica conta com um catálogo diverso que te fará conhecer, por exemplo, a novela Ivagcheca, da aclamada diretora Vera Chitilová e seus filmes, As Pequenas Margaridas. E também, Milos Forman, com O Baile dos Bombeiros e Amores de uma Loira. Além disso, você encontra mais de 10 filmes da aclamada diretora belga, Cantal Ackerman. Inclusive, o eleito melhor filme de todos os tempos pela Siden Sound, Jane Dillman. Além de outros filmes que amo, como Cria Corvos, do Carlos Saura e muito mais. Muito mais. Agora, o mais importante disso tudo, a Filmica está com uma promoção maravilhosa, diga-se de passagem, pro seu passe anual. Fazendo a sua assinatura via Pix, você tem acesso a todo esse acervo e curadoria por apenas 84 reais. Um ano de acesso por 84 reais. Mas corre que essa promoção vai apenas até o dia 31 de julho. O link pra você conhecer a Filmica e assinar o pacote anual está aqui na descrição. Agora vamos voltar pro vídeo. E isso basta. O filme é foda. Mas o jovem aqui deu 3 estrelas pra maioria dos filmes que ele deu, que ele assistiu. E ele tem muito pouco filmes em 4 estrelas e meia. Então assim, há de se convir que esse jovem aqui, muito provavelmente, é aquele jovem que ou lhe dá 4 ou lhe dá 5. 4 e meia não faz sentido. Ou eu dou 4 ou dou 5. Tá ligado? Então o filme ou é muito bom ou é foda pra caralho. Não tem meio termo. É assim que funciona. Mas eu entendo, tá? É... Que assim... Felipe, tá? Eu sinto. E eu tô tentando falar com vocês sobre critério de estrela. Que é uma coisa que eu detesto. Mas olha só o que eu vou falar pra vocês. Vê se não faz sentido pra vocês também. Vê se não faz sentido pra vocês também. Filme 3 estrelas, eu já falei pra vocês. É o filme... É a nota escrota, tá ligado? Por que que é a nota escrota? Porque é a nota que você dá... E quem gostou do filme, reclama. Por quê? Porque gostou do filme. Quem não gostou do filme, reclama. Porque 3 é demais. Nota 3 é aquela nota... Que ninguém quer ler seu texto. Ninguém quer ler um texto de um filme nota 3. Ninguém quer ler um texto de um filme nota 3. E geralmente nós, enquanto críticos, usamos as estrelas como um catapultador do texto. Ou seja, mostrar pras pessoas o tanto que eu gostei do filme, pra que as pessoas possam ler o texto. Que é o que importa. Só que quando você usa a nota 3... As pessoas não leem o texto. Ninguém quer ler um texto de um filme nota 3. A pessoa quer ler um texto de um filme nota 1, 2. Pessoas querem ler um texto de um filme nota 4, 5. Mas um filme de nota 3, ninguém quer ler. Ninguém quer ler. Mas sim... De dar nota 3 pra dar nota 4... É um salto muito grande. Então, eu costumo usar o 3,5. Porque o 3,5 dá pra fazer essa diferenciação do filme nota 3 pro filme nota 4. Agora, do 4 pro 5... É muito difícil. É muito difícil separar o que é um filme 4,5 pra um filme 5. Vocês entendem? É lógico. Não é a mesma coisa do 3 pro 4. Do 3 pro 4 é um salto muito grande. Do 4 pro 5... Não é tanto assim. Foda-se. Teorias de estrela que não importam. Carlos Eduardo. Seus filmes favoritos. Ele só colocou 2. Olha só. Você já tem 569 filmes assistidos. Já tá na hora de preencher esses dois espaços aqui. É claro que... É... É aquilo que a gente sempre fala. Não significa que esses filmes vão ficar pra sempre. Mas, porra. Preenche. Olha aqui. Você já assistiu... É... Heaven's Gate. Mete o Heaven's Gate aqui. Você já deu 5 estrelas? O que custa? Custa nada. Mas, sim. Meteu dois filmes pica, pelo menos. Meteu dois filmes pica. The Thing. Inímica de Outro Mundo. É foda pra caralho. Foda pra caralho. Nada mais, nada menos do que... Among Us. Do cinema. E... É... Meteu um Carlão aqui também. É uma Corsaria. Foda. Que é um filme que, por acaso, depois de falar isso tudo, é um filme que eu dei 4 e meia. Contradições? Contradições. Hipocrisia? Hipocrisia da esquerda. O último grande filme de herói. Spider-Man 3. Spider-Man 3. Discordo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Lista. Não tem lista. Filmes. Vamos pros filmes, então. Se não tem lista... Vamos pras meias estrelas. Vamos lá. Meteu meia estrela pra bruxa. Carlos, Carlos. Bom, aqui vocês já sabem. Estou de acordo com você. As Branquelas é um filme... Triste. Triste. Duna, triste. Agora... A Bruxa eu gosto, hein? Não, Clube de Compras Dallas é um filme bem mais ou menos. Esse seria um filme que eu daria filme 3 estrelas, tá ligado? Filme 3 estrelas. Mas A Bruxa eu gosto bastante. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos, assim, de terror. Na década passada. Tá entre eles. E Última Noite no Sorro também é uma coisa... É um filme legal. Não é um filme maravilhoso. Também seria um filme 3 estrelas. Mas é um filme legal. No mais, meio foda-se. No mais, meio foda-se. Ai, ai, cara. Tu gosta, hein? Eu acho que tu gosta de causar, hein? Esse aqui gosta de causar. Carlos Eduardo gosta de causar. Mas, assim... Não tô... Também não tô ficando, tipo... Sabe? Porque, assim... O mestre... Eu gosto. Mas não gosto tanto assim. Mas, beleza. Crepúsculo eu já defendi com vocês. Oppenheimer... Eu acho que é o melhor filme do Nolan, mas não significa muita coisa. Animais Noturnos. Já falei pra vocês que Animais Noturnos é um filme... Pra vender perfume. Pearl e X eu não gosto. Jungle é o pior do Tarantino. Forrest Gump. Não rola pra mim. E tem um house aqui. A galera gosta muito. Já falei pra vocês. Esse filme eu não assisti ainda. Mas a galera gosta muito. E Us... É o meu segundo favorito do P.I.L. Aqui é o que eu menos concordo. Eu gosto de Us pra caramba. Mas, assim... Quando eu digo que você gosta de causar, Carlos... É porque se tu mostra essa lista aqui de uma estrela no Twitter... Tu é cancelado amanhã. Amanhã. Tu é cancelado hoje. Porque, assim... Tu não pode falar mal de Pearl no Twitter, não. Se tu falar de mal de Pearl... E de X no Twitter... Porra. Pior que isso, só se tu falar mal do Lula. Aí, não sei se vocês viram, gente. Puta que pariu. Pra quem não viu, eu fiz um vídeo recentemente... Sobre a fala do Lula no Dia do Cinema Brasileiro. Que, assim... Indefensável. Aqui no YouTube não deu muito problema. Mas eu fiz um corte desse vídeo pro Instagram. E chegou a galera do Lula lá. Chegou a galera do Lula lá, né? Nesse mesmo dia, ele destinou 1,6 bilhão de reais para o cinema. E você falando essas coisas. Sim. Ele investiu 1,6 bilhão pro cinema. E por isso ele tá permitido a falar merda sobre o cinema brasileiro? Tá ligado? E outras coisas mais que, assim... Tem coisas que viram um absurdo. Mas tá tudo bem, beleza? Mas tá tudo bem. A gente entende. Eu entendo isso tudo. Dá pra entender. 1,6 bilhão. Cidade de Deus. Carlos Eduardo. Essa aqui também é uma outra. Que se tu jogar no Twitter, fudeu. Se tu jogar no Twitter esse 1,6 bilhão e meio aqui com Cidade de Deus, a galera vai falar que você odeia o cinema nacional. Que você... Cinema nacional... Por isso que o cinema nacional não vai pra frente. Ah, isso aqui é... É por isso que o cinema brasileiro... É... Só tem... A galera só acha que só tem putaria. Não conhece o cinema brasileiro e fica fazendo essas coisas. Aí tu pergunta pra você... Qual é o filme que você conhece na hora brasileira? Cidade de Deus. Tropa de Elite. 1 e 2. Mas agora... Eu conheço. Bacurau, alta comparecida. Pra além de dizer se são filmes ruins ou não. Central do Brasil. Porque muitos deles são bons. Mas... Se tu jogar isso aqui no Twitter, tu vai ser cancelado. Diga-se de passagem. Efeito Borboleta é um filme que... Esse filme, por incrível que pareça, foi uma febrezinha na época, né? E hoje, assim... Não... Não... Não penso nem a possibilidade de reassistir esse filme. Que isso? Aí tu me fudeu. Não, 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 não. Aí tu me fudeu. Para, cara. Para, 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 para. João Kleber agora. Para, 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 para. Jovem... Assim... Esses dois primeiros aqui, tá? Mas, jovem... Esse aqui não é o do Nicolas Cage não, tá? Esse aqui... Não é o filme do Nicolas Cage. Esse aqui é o Homem de Palha de 73. Não sei se você percebeu quando você logou. Você estava vendo o filme do Nicolas Cage e aí você logou o do... O do... O do Tobey Hooper. Não sei. Eu espero que sim. Esse aqui é um dos filmes de terror mais foda da história do cinema. Carlos Eduardo. Olha como eu sou doidinho, né? Com a melancia em cima da cabeça. Nessa tu me fudeu. Não, que isso, cara. Para. Esse aqui é filmaço. Meu amigo Totoro, eu me sinto pessoalmente ofendido. Eu sinto que você ofendeu a mim e a minha filha. Por não ter gostado de Totoro. A morte da parabéns, eu gosto bastante e eu falo bastante na aula sobre Final Girl no Introdução ao Cinema. Eu tenho uma aula no Introdução ao Cinema sobre Final Girl, que é uma aula muito boa, onde eu falo sobre o terror slasher na década de 70, 80 e sobre a Final Girl, como tropo narrativo fundamental nesse contexto. E a morte da parabéns, ele faz uma subversão da Final Girl, que eu acho muito interessante. A menina que sobrevive aqui, na verdade ela morre. Mas ela morre para reencontrar com a morte inúmeras vezes. Até que finalmente ela vira a Final Girl. A menina que sobrevive. É muito bom. É muito legal. Mas que é isso, cara? Eu tô mais indignado com o Homem de Palha do que com o Totoro. Por mais que com o Totoro você me atingiu pessoalmente, assim. Enquanto pai mesmo. Enquanto pai. Agora, 5 estrelas e meia quase não tem nada aqui, ele não bota nada ali aqui, né? Mas sim. Tu deu 5 estrelas para o Homem-Aranha 3 e tu dá 4 estrelas e meia para o Homem-Aranha 2, tá errado. Tá todo errado. E assim, eu não tô dizendo que o Homem-Aranha 3 é ruim, não. Eu gosto de Homem-Aranha 3, mas é o pior dos 3. Homem-Aranha 2 é... É o auge da saga. É o auge do melodrama. Porra, a cena do trem, caralho. A cena do trem valeria... Ah, essa é a meia estrela ali que tu perdeu. Tu fez cair. Porra, que... Agora, Snake Eyes é foda. Inferno é foda. Inferno do Argento. Snake Eyes do Brian De Palma. I Walked With A Zombie também é muito bom. Do Tornar. Muito bom. A Morta Viva. E as 5 estrelas, vamos lá. As 5 estrelas... Hum, aí tem um falso valor. Aí tu ganhou meu coração. Aqui, ó. Tu ganhou meu coração com o Vértigo de novo. Aí vocês... Assim vocês ganham meu coração. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Porra, Instinto Selvagem. Hum. Aqui tu tá entendido de cinema. Mas deixa eu ver os low isso aqui. É, nada de muito especial, assim. Todos eu gosto. É, todos os filmes 5 estrelas que você botou aqui são filmes que eu gosto. Profundo Rosso. Porra, banho de sangue, cara. Banho de sangue. Primeira aula do mês que vem no Introdução ao Cinema é sobre Diallo. O cinema de terror italiano que vai inspirar o slasher. Porra, é bom demais. Bom demais. Assim, Carlos Eduardo. Eu acho que teve um momento aqui no seu react que rolou um... Olha como eu sou espertinho. Olha como eu sou doidinho. Mas depois mudou. Depois você aqui, no 5 estrelas, você se redimiu. Que só tem coisa foda. Um tiro na noite. Psicose. Crepúsculo dos Deuses. Porra. Imperdoáveis. Encoraçado para o Tequim. Apesar de não ser o melhor do Eisenstein. Tá faltando assistir aqui um... Não sei se você assistiu, né? Mas um... Ah, ele deu um branco no nome do filme. Meus filmes favoritos. Caralho. Do Vertov. Um homem com uma câmera. Caralho. Fiquei assustado agora com o branco que deu na minha cabeça. O que é isso? Mas é isso, Carlos Eduardo. Levemente triste, mas feliz ao final. Mais um jovem líquido. Mais um jovem líquido, gente. Real, assim. Vamos lá. Eu preciso muito disso de vocês. Galera aí no... No YouTube. Que vai assistir depois. Galera do chat já tá falando aqui. Porque eles falam pra caralho. Continuem falando, tá? Mas a galera que tá aí no... No YouTube. Que assiste depois os vídeos. Comenta aqui embaixo, por favor. O que que vocês viram nessa porra desse filme chamado Medianeiros? O que que vocês viram? O que que vocês viram? É na sinceridade. Na sinceridade. Ariel Kegler. Você é mais um jovem que... Mais um jovem líquido. Ai, mas o amor líquido. Modernidade líquida. Amores expressos passageiros. Ai, ai, ai. Eu não gosto do filme, vocês sabem, gente. Mas assim, tá tudo bem gostado. Gente, eu... Assim, eu preciso sempre relembrar isso. E eu... Eu... Eu não sei o que que eu faço mais. Tá? Isso aqui vai... É mais um desabafo e mais um react letterbox pra vocês. Eu não sei mais o que que eu faço. Porque toda hora vem um jovem. Quando eu digo jovem, é uma pessoa. O que é? Nos meus comentários falando. Professor, eu adoro o seu conteúdo. Seu conteúdo é maravilhoso e tudo mais. Mas assim, eu acho meio paia no react letterbox você julgando o gosto das pessoas. Como se elas fossem menores. Gente, meu Deus, mais uma vez. Por favor. O react letterbox é uma brincadeira. Pode gostar de medianeiras de boa, tá, gente? Eu tô brincando com vocês. Aqui no react letterbox, eu tô brincando com vocês. Eu acho medianeiras uma merda. Eu não gosto de medianeiras. Mas a maneira que eu falo aqui no react letterbox sobre medianeiras. E sobre o gosto de vocês sobre medianeiras. É uma brincadeira. Apesar de eu não gostar. Ah, por favor. Lidem com o react letterbox como puro entretenimento. Pode ser que alguma coisa vocês vão aprender aqui? Vai, porque eu brinco com as... Com as questões do cinema mesmo. Com as questões que eu falo nos conteúdos sérios. Mas é brincadeira, pelo amor de Deus. Não gosta de Rio de Janeiro, gente? O Renan é um... É um... Cara que gosta dos trocadilhos, né? Vamos lá. Senhor dos Anéis. E a Sociedade do Anel, que é o melhor Senhor dos Anéis. O filme do... Do Jovem Líquido. Blade Runner, que é foda. Foda pra caralho. Isso aqui é uma contradição, tá? Blade Runner com medianeiras um lado do outro. Porque Blade Runner é um filme pós-moderno. Mas é um filme que tá... Que é um filme desse processo. Da destruição do que é sólido. O sólido ainda está lá. E ele tá sendo destruído. E a destruição do sólido... E o processo da construção do sólido ao mesmo tempo provoca aquele desencantamento do mundo. O Sidewalls, o Medianeiras... Já é um filme que é assim... Ah, eu sou liquidinho. Foda-se. Tá ligado? É aquele filme que é... Que brinca com esse negocinho de... De amores... Expressos. De amores que não podem se... Se concluir por causa da velocidade do mundo. Talvez esse seja um romântico mesmo. Não seja romântico demais. Estou com a minha esposa há 16 anos e eu não consigo conceber essa ideia. E... Nós temos aqui... O Massacre da Serra Elétrica que é foda. Aqui nós temos um erro. Porque... Planeta dos Macacos Guerra é 5 estrelas. Esse filme aqui é brilhante. Só não é melhor do que o segundo. Não vi Imaculada, gente. Vocês estão perguntando aí no chat. Não tem listas. Então não podemos opinar sobre as listas dele. Nós temos aqui... Porra! O jovem gosta de tudo. Não tem nenhuma nota 1. Nenhuma nota 1,5. É isso? Nenhuma nota 1,5. Nenhuma nota 1. O jovem gosta de porra toda. Assim, a maior nota dele é 3,5. O maior número de filmes é 3,5. Não gosta quase nada também. Ou ele não gosta de nada. Ou ele não gosta... Ele não consegue ter os extremos. Sabe? Tem aquelas pessoas... É, tudo mais ou menos. Existem aquelas pessoas que ou é 8 ou 80. Ou ela detesta ou ela ama. Esse cara aqui... Qual é o nome dele mesmo? Ariel. O Ariel... O Ariel... É o oposto. Gabriela Prioli da Cinefilia. Caralho. Vai tomar no cu, vocês. Cadê os dados? Ele traz os dados. Desculpa, Ariel. O Heitor tá te pedindo desculpa aqui. Mas é isso. O cara não é 8 nem 80. Ele não... Desgosta de nada, mas ele não ama nada. A maior nota dele... De número de notas é ali 3, 3,5. A nota... Que fede... A nada. E é isso. Foda-se. Vamos ver o que ele gosta aqui. Vai ser difícil falar qualquer coisa. Assim, porque se a gente for no meio estrela... Não tem nada. Se a gente for numa estrela... Curioso. Tá? Só tem esse filme numa estrela. Que é o meu estrela... Meia estrela é meu. Só que sabe qual é a parada desse filme aqui? Eu falei pra vocês que eu sou... Eu sou o cara... Dos Amores Sólidos. Já falei isso pra vocês. Eu sou o cara que estou há 16 anos... Com a minha esposa. E eu não estou mentindo. Olha aqui. 2008. Esse foi o primeiro filme... Que eu fui com a minha esposa no cinema. Esse foi o primeiro filme... Que eu fui com a minha esposa no cinema. E por curiosidade... Ariel... Um homem do amor líquido... Deu uma estrela pro filme... Que iniciou... O amor sólido... Entre eu e minha esposa. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 17. 4 estrelas e meia. Vamos botar no low isso aqui. Ih, caralho! A gente acabou de falar... De efeito borboleta! Tivemos um efeito borboleta aqui agora. Que bonita essa história, né? A nossa história é bonita, né? Tivemos um efeito borboleta aqui na nossa live. O jovem... Tem como um dos seus filmes favoritos... Efeito borboleta. Efeito borboleta é uma merda, gente. O normal tá falando que... Efeito borboleta nem é grande coisa. Não, não é grande coisa. É uma bosta. É muito ruim esse filme. É muito ruim. Aquarius. É o filme que eu menos gosto do Kleber. Eu não gosto do filme. Mas tá tudo bem. Midsommar. Não vou falar de novo. Django, não vou falar de novo. É. O cara meteu um Jojo Rabbit aqui. Que isso, jovem. No mesmo lugar onde você tem um Under the Silver Lake... Você tem, pô... Um... Revice. Um filme cheio de tesão. Um Cidade dos Sonhos. Um Mad Max. Estrada da Fúria. Um Call Me By Your Name. Um Anatomia de Maqueda. Tu me mete Jojo Rabbit. Essa página é incongruente. Na mesma página temos Efeito Borboleta. Jovem, jovem. O Jovem Líquido tá perdido. Aí o Jovem Líquido. Vocês estão... Olha só o Jovem Líquido. O Jovem Líquido é esse aqui, ó. Interestelar. Medianeiras. Bastardos Inglórias. É com isso que você quer se juntar? É isso que você quer ser? É isso que você deseja se tornar? Eu acho que não. Eu acho que esse não é o caminho que você deseja pra você. Se juntar com gente que gosta de medianeiras e interestelar. Não se juntem. Mais influências. São mais influências, tá? Vamos ver aqui as três estrelas dele. Que a porra toda do Instagram dele é... Do Instagram. Do Letterboxd dele é três estrelas. Tudo é três estrelas pra ele. Vamos botar aqui, ó. Os highest. Porra, aqui. Arrasta-me para o inferno. Garota Infernal. Isso aqui é o tipo de filme que não pode estar abaixo de Efeito Borboleta. De Jodo Rabbit. Não existe isso, gente. Vocês sabem que esse filme aqui... It Comes at Night foi o filme que iniciou toda a onda do suposto pós-terror, né? Foi esse filme. O filme foi meio que esquecido, mas a ideia de pós-terror meio que engoliu a galera. Essa aqui é o... É o início do mal. E Elefante. Elefante. Elefante é um dos filmes de base pro cinema de fluxo. Tem autos pro cinema de fluxo no Introdução ao Cinema. Jovem. O Jovem Líquido tá perdido. O Jovem Líquido tá perdido. E por fim... Ari Santiago. Que foi o primeiro que deixou... O seu Let It Rebox aqui. Ah, isso aqui é interessante, né? Esqueci que quando é patron, quando é status... Dá pra ver os stats da pessoa. Isso vai ser mais uma coisa. Quando a pessoa for pro... Ou patron, a gente pode fazer isso. Vamos ver. Pô, o cidadão é patron, mas ele só botou 130 filmes, poxa. Com certeza é pra mudar a capa. Olha aqui. Olha aqui. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Porque aí vocês vão falar... Ah, olha lá. É vendido por imperialismo. Um terço dos filmes que ele assistiu é dos Estados Unidos. Tudo bem que assim, só assistiu 13 filmes brasileiros na tua vida, cara? Aí é foda também. Aí dá pra gente... Porra, vamos dar um gás nisso aqui. Vamos dar um gás aqui no cinema brasileiro, tá? Importante. Mas sim, isso aqui é o padrão, tá, gente? Esse aqui é o padrão. E eu não tô falando padrão dele, não, porque ele é padrão. Porque ele é patron. Não. É padrão geral. Se vocês forem ver os stats de vocês, é isso aqui que acontece. É essa proporção no geral que acontece. Por quê? Imperialismo. Já falei pra vocês. Os Estados Unidos fazem o melhor cinema do mundo? Não. Mas eles detêm consigo os meios da realização. E detendo esses meios, o capital tende a ir na direção do país. E quando o capital vai na direção desse país, inevitavelmente, se constrói uma grande indústria, que porventura pode ser uma das melhores. Controlar, portanto, no mundo, através do monopólio, tanto de exibição quanto de produção, o que vai ser assistido. O que eu quero dizer com isso? O mercado do Brasil é Brasil. O mercado dos Estados Unidos é mundo. E a gente assiste mais filme americano do que assiste filme brasileiro. É normal, mas não significa que a gente não deva combater. Isso aqui. Então, combatamos isso aqui. Então, ó, tarefa pra você, querido Ari Santiago. Assista mais filmes brasileiros. Vamos fazer o Brasil, pelo menos, passar aqui do... Reino Unido? Dá pra passar, ó. 13, 18... Passa tranquilo. Esse ano você faz isso acontecer. Esse ano você faz isso acontecer. Esse ano você faz isso acontecer. Stars, vamos lá. Olha, se você ver as estrelas, no geral, todas as estrelas americanas. Diretores. Depois eu quero mostrar os meus stats pra vocês. Não hoje. Emma Seligman... Olha os diretores. No geral, diretores americanos. É claro que aqui tem um Kleber, nosso filho, com quatro filmes. Mas, no geral, todos os filmes americanos. Mas, assim, é evidente. O cara assistiu 109 filmes americanos. E apenas 13 filmes brasileiros. Não é um julgamento. Tá bom? Nisso eu não estou julgando. Mas, considerando que a gente pode melhorar. Que a gente pode melhorar. Vamos, filmes favoritos do Ari. Cabra Marcado pra Morrer. Um dos seus 13 filmes brasileiros assistidos. Eu acho que ele resolveu parar no 13, porque ele é um dos caras do Lula. Tu é, né, cara? Tu me criticou lá no vídeo, né? Faz parte, faz parte. Persona foda. Mas é curioso. Olha aqui que legal. Olha só que legal, Ari. Olha só que legal, Ari. Que nós temos o seu Instagram. Seu Instagram? Seu Letterbox. Um Letterbox com 106 filmes americanos assistidos. E o segundo lugar tem 18 filmes e é Reino Unido. Também é um país de língua inglesa. Mas se você pega os seus filmes favoritos, um é brasileiro, um é sueco, um é japonês e outro é brasileiro. O que isso significa? Significa que você tem que assistir mais filmes estrangeiros. Tá ali as paradas. Você já gosta? Vambora, porra. Aqui, tu já assistiu Copacabana Mon Amour. Talvez o Brasil seja miserável por ter tanta gente gostosa, prostituída e com calor. Tá que pariu. Muito bom. Tá faltando isso, cara. Tá faltando isso. Falta pouco. Meia estrela. Cara, hoje... Hoje é a live do Efeito Borboleta, hein. Hoje é a live do Efeito Borboleta. Efeito Borboleta 2. Agora. Puta que... Todos os três tiveram Efeito Borboleta na parada. Pô, American Sniper. American Sniper é um filme contraditório. Eu entendo quem não gosta. Eu mesmo não gosto tanto. Mas é um filme muito potente. Efeito Tardígrados. Quem não entendeu os Tardígrados. Barbie. Meteu um Barbie aqui. E é isso. Olha só. Vamos de novo. Eu não estou fazendo aqui... Uma... Militância contra filme hollywoodiano. Vocês têm que assistir filme hollywoodiano também. Tem muita coisa boa sendo feita por lá. Mas, curiosamente... O nosso querido aqui... Tem 106 filmes americanos assistidos. Um terço dos filmes que ele já assistiu na vida. E se tu for ver... Os filmes meia estrela dele... Todos os americanos. Os filmes uma estrela... Todos os americanos. Uma estrela e meia... Todos os americanos. Não é? Todos os americanos. Os filmes duas estrelas... Todos os americanos. Temos uma situação aqui, cara. Talvez você esteja... Muito viciado... Numa parada que você não está gostando. Talvez esteja na hora... Eu não sei quanto tempo você se considera um cinéfilo. Mas nós temos o seguinte... A cinefilia é dividida em algumas fases. A primeira fase é aquela fase em que você está só assistindo merda. Você não está preocupado exatamente com cinema. Você só gosta de ver seu filminho. Está tudo bem. Você não precisa gostar de cinema. Entender cinema. Ninguém é obrigado a isso. Você só gostava do seu cineminho. Aí você vai para a segunda fase... Que é a segunda fase que você descobre... Que existe alguma coisa boa. Você viu algum filme... Que te deu esse estalo. Você viu alguém que você começa a acompanhar... E ter alguma... Que tem alguma relevância. E você passa... A assistir cinema... E gostar de algumas coisas. E aí você começa a assistir alguns filmes... Daquela prateleira do... Do cinéfilo, sabe? Eu não gosto desse termo. Mas é aquele termo tipo... Os filmes Starter Pack. E aí você vai para a terceira fase. E a terceira fase é a negação de Hollywood. A negação de Hollywood é a fase onde você... Passa a negar Hollywood... Para assistir as coisas que estão sendo feitas no mundo. A quarta fase é a fase que você retorna para a Hollywood. É uma jornada do herói, tá ligado? Você retorna para a Hollywood. Mas você retorna para a Hollywood... Tendo uma experiência saudável com a Hollywood. Ou seja... Sabendo olhar para a Hollywood criticamente. Mas ainda assim sabendo apreciar. E por isso é muito importante esse meio do processo. O processo onde você... Abandona, deixa para trás... Para descobrir o mundo. Percebe? É uma jornada do herói literalmente. Você vai embora. Você encontra um mentor. Um crítico que você gosta. Alguém que você acompanha. E você passa a apreciar esse cinema produzido no mundo e também no Brasil. Para retornar. Maduro o suficiente para apreciar criticamente aquilo que você abandonou. Eu acho que você chegou nesse momento, cara. Porque você já tem essa rejeição de certa forma a Hollywood assim. E até coisas boas. Como por exemplo... A rede social. Produro Chefão 3. Que não é ruim. A galera coloca esse filme como ruim. Porque em comparação com o 2 e com o 1. Realmente não é dos melhores. Mas é bom. Avatar 2. É bom. Tem algum lugar que você já falou de sniper americano? Eu toda vez que comecei a assistir foi no Preconceito. E acho que afetou minha visão dele. Cara, eu não falei muita coisa sobre o filme. Mas tem um texto no plano aberto do Wallace Andrioli sobre o filme. Que é muito bom. Então vai lá no plano aberto e procura o texto do Wallace Andrioli. Que é muito interessante. Mas basicamente assim, o filme é uma desconstrução do herói americano. Tá ligado? Porque ele é um cara que mata sangue frio. Mas ao mesmo tempo ele é construído quase como um psicopata. Então o herói americano não é exatamente glorioso nesse filme. Percebe? Percebe? Aqui. Todos os filmes americanos tirando Tropa de Elite. 2. E a gente vai... Ó, agora vamos saltar pro 4,5 e 5 estrelas? E quando a gente for pro 4,5 e 5 estrelas nós descobriremos que o Ari é um cara que gosta de filmes estrangeiros e nacionais. Aqueles 13 filmes brasileiros são filmes que ele gosta. Aqueles filmes estrangeiros são filmes que ele gosta. Vamos lá. Vamos lá. Não se confirmou pelo menos aqui. Mas em 5 estrelas. Vamos ver se eu consegui ir nos 5 estrelas. Olha só. Ó, tá vendo? Tá vendo? É método. É método. Nós temos aqui. Roma. Parasita. Ou seja, os filmes estrangeiros na lista dele sempre apareceram depois das 4 estrelas. Todos os filmes estrangeiros aparecem das 4 estrelas pra cima. O som ao redor. Trabalhar cansa. Filmes brasileiros. Falsa loura. Filme brasileiro. Para além de qualquer coisa, o expediente começa às 8. Cabra marcado pra morrer. O Alta Comparecida. Cidade de Deus. Copa Cabana Mon Amour. Então assim, os filmes estrangeiros aparecem no momento que ele gosta. Querido, é hora de superar Hollywood. Depois você volta. E volta com carinho. Mas tá na hora. Especialmente filme brasileiro. Eu tenho certeza que vai ser importante pra sua cinefilia. Tá bom? Gostei. Gostei de ter analisado esse último. Gostei. Porque dá pra ver a fase da cinefilia que esse cidadão está inserido. Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo pra membro. Espero você lá. Muito conteúdo exclusivo pra vocês por lá. Seja membro aqui do canal. Curtiram o vídeo?